Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do que xinguinha sim O resto é seu Trocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo que chama o mar As sobras de tudo que fomos nós As barcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se agitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Vou derreter Mas devo dizer que não vou ligar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro aluguel Pro aluguel Um devolvo neruda Tudo é que você me planeou E nunca leu Eu bato o portão Sem fazer a lade Eu levo a carteira de identidade Uma saideira Muita saudade E eu levo a impressão Eu bato o portão Sem fazer a lade Eu levo a carteira de identidade Uma saideira Uma saideira Muita saudade E eu levo a impressão De que já vou tarde E eu levo a carteira